Considerando a quantidade dos registros o juiz competente poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos, até a terça partigo do consignado nesta lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos, até a terça partigo do consignado nesta lei.